E vamos testar as câmeras, fazer um comparativo aqui entre o Galaxy A54 na direita e o Galaxy S22 Ultra na esquerda. Vamos ver se um top de linha é tão melhor assim do que um intermediário atual, que tá dando o que falar, né? O Galaxy A54, super custo-benefício pelo que ele entrega, né? Que ele entrega o que você necessita e até um pouco mais, dependendo do usuário, da pessoa que vai usar o smartphone. O Galaxy S22 Ultra é o meu smartphone atual no momento, mas eu já fiquei cerca de dois meses com o Galaxy A54, que eu passei pro meu pai. O Galaxy A54 é na cor grafite. É bom a gente até testar aqui agora a estabilização, né? Que eu tô me gravando aqui, estabilização, e tá ventando demais aqui. E por ter tão gostado assim do Galaxy A54, que eu comprei de 256GB, né? Eu comprei o segundo Galaxy A54, e aí fiquei com ele um tempinho e passei pra minha mãe também. Ambos agora estão com o Galaxy A54 cada, e a versão de 256GB, que eu consegui aí por cerca de R$ 1.600, de 256GB, lacrado novo. Gravando agora a favor do sol, olha só como que cada um grava, e aí você vai me dizer aí qual que tá com a tonalidade melhor, qual que tá mais agradável. Olhando aqui na tela dos smartphones aqui, eu tô enxergando que parece que o Galaxy A54 tá mais alaranjado do que o S22 Ultra. Vamos testar então agora as câmeras traseiras que tá gravando aqui na frontal, em 4K 30 frames. E aí nos ambos, no S22 Ultra, olha só, e no Galaxy A54 tem como gravar aqui com a câmera traseira em 4K 30 frames, sendo que não precisou pausar o vídeo, eu só cliquei aqui pra inverter as câmeras e já inverteu, olha só. Principal no S22 Ultra e principal no Galaxy A54. Qual que tá melhor pra você aí? Qual que você enxerga aí, digamos assim, que tá com a tonalidade mais real, mais agradável. Aqui agora olhando na câmera traseira, eu tô vendo aqui que tá mais bonitinho no Galaxy A54. O preview que tá me mostrando aqui do Galaxy A54 tá melhor, pelo menos aqui no momento agora que eu tô gravando. Voltando aqui pra 0,5 no Galaxy A54 e 0,6 no Galaxy, ou no S22 Ultra. Caminhando aqui agora pra ver a estabilização na câmera de 0,6 e 0,5, olha só. Agora vamos pra câmera principal. Mudei aqui, o Galaxy A54 demora um pouquinho mais pra fazer mudança de câmera. Lembrando que o Galaxy A54 agora, mesmo que seja num cropzinho pra ajudar, ele tem estabilização agora, tem estabilização em 4K 30 frames. E é uma qualidade muito boa no Galaxy A54, apesar de que ele fica com um efeitinho meio, digamos assim, eu acredito que gelatinoso. Se a gente tremer, por exemplo, balançando aqui, tá vendo? Dá um gelatinoso. E olha o S22 Ultra. Não tem esse efeito nítido pra mim, igual eu tô vendo no S54. Vamos ver aqui agora o zoom de três vezes no S22 Ultra e um zoom aqui de duas vezes. Eu acho que... não, não é ótico não isso. Nem tô nem lembrando... não, não tem. É zoom... ele faz esse zoom aqui digital, utilizando a câmera de mais de 50 megapixels. Acho que é mais de 50 megapixels. Não tô nem lembrando não, mas eu vou te mostrar aqui quantos megapixels que é. E aí termina aqui no S54 o zoom, mas no S22 Ultra a gente tem aqui 10 vezes de zoom, só que tem como, né, dar o zoom aqui digital. Se você conseguiu achar a mesma árvore, olha só, zoom digital de até 10 vezes e o zoom óptico no S22 Ultra. Você vê a diferença de qualidade. Lógico, a gente parou aqui no S54, não tem como dar mais, mas no S22 Ultra chega até 20 vezes de zoom. Aqui nos modos que o smartphone tem, olha só, no S22 Ultra e no Galaxy S54, praticamente, né, a maioria a gente tem aqui os mesmos modos. Olha só, no modo retrato, olha só, a gente tem um modo retrato aqui e tem o modo retrato aqui. Eu só não encontrei o retrato... deixa eu colocar o mesmo desfoque. Olha só, modo retrato. Vou tirar a foto aqui pra fazer o teste, olha só. Tirei. Agora vamos aqui na fotografia, foto normal, né. Vamos na foto normal aqui. Tirar foto a favor do sol. E a gente vai ver o comparativo depois, né, lado a lado aí das fotos originais. Contra o sol. E vamos ver agora as câmeras traseiras. Aqui com a câmera de... vamos fazer então primeiramente com a câmera de 0,6, olha só. Bem vívido aqui no S22 Ultra e bem mais opaco, lavado, né, no Galaxy S54. Câmera aqui principal. Câmera principal, olha só. Já vamos bem mais vivo no S22 Ultra, tirei. Aqui na câmera, olha só, a gente pode escolher aqui no S22 Ultra e no S54, olha só. 108 megapixels, a câmera, e aqui no S54, 50 megapixels. Ou seja, né, tem como melhorar aí em relação à captura, né, em mais megapixels. Eu posso estar tirando aqui, olha. Tirei 108 megapixels e aqui 50 megapixels. Eu posso estar... Depois eu vou colocar lado a lado aí pra você ver em relação à qualidade. A gente tem aqui no A54 e no S22 Ultra, aquele modo que a gente tira a foto bem pertinho, né. Que eu posso estar selecionando o modo macro no A54, que ele usa aquela câmera dele. E posso estar ativando aqui no S22 Ultra, olha a formiguinha passando, no potencializador de foco. A câmera do S22 Ultra já usa a ultra grande angular, né, pra estar gravando. E a do A54 tem a câmera dedicada pra isso. E aí eu posso estar tirando. Vou tirar uma foto aqui dos detalhes aqui do tronco, olha só. Tirei a foto no A54. E agora eu vou tirar a foto aqui no mais perto que eu consigo com o S22 Ultra, que é aqui. Deixa eu tentar tirar uma outra mais pertinho ainda com a S54. Mais uma foto que fique definida, olha aqui, pronto. Lógico que o comparativo pode não fazer muito sentido assim, porque a gente está falando aqui de um topo de linha, né, do ano de 2022. Lançado em 2022, nós estamos falando de um intermediário aqui agora, lançado em 2023. Agora no início, né, de 2023 também, pro meio ali de 2023, o Galaxy S54. Mas o que eu quero refrisar aqui é que um smartphone intermediário está entregando já o essencial e até mais do que o essencial pra um público que está mais acessível, digamos assim, de estar adquirindo o smartphone. Porque o Galaxy S54 que você pode estar adquirindo hoje, nenhuma promoção. Você consegue aí o de 256GB por cerca de R$ 1.600, você parcelando ainda, né, em promoções boas. Estou caminhando aqui, está um terreninho aqui meio esburacado. É até bom que a gente faz o teste de estabilização com a câmera frontal aqui, tudo, né, é... Na verdade, eu estou gravando aqui a tela do smartphone, não estou nem gravando o vídeo, né, pra fazer a estabilização. E aproveitando que eu estou vendo a lua ali, né, tem esse caso famoso aí de dar zoom unilua pra ver lua. Vamos ver aqui até quando que vai aqui o S52 Ultra, que eu nem estou achando mais a lua lá 10 vezes. E vamos ver aqui no A54 o máximo que ele vai, ó, tirar foto de lua 10 vezes. Vamos ver agora aqui, ó, 10 e 10, né, cada lado. Vamos ver aqui então no vídeo 20 vezes, olha só, 20 vezes no S22 Ultra, que é o máximo que vai na gravação de vídeo. E 10 vezes no Galaxy A54, a lua. E eu estou aqui então com os dois custo-benefícios do momento, né, que eu estou gravando aqui esse vídeo. A gente está praticamente aí encerrando 2023, já chegando aí 2024, já com o lançamento do Galaxy S24 Ultra. Provavelmente vai ser Galaxy S24 Ultra. E mais no momento que eu gravo esse vídeo aqui, é o custo-benefício do intermediário hoje que você encontra no mercado, se a gente fala do Brasil. É o Galaxy A54, sim, o melhor custo-benefício que entrega o que você necessita e até mais. E nós temos também, no momento, né, o Galaxy S22 Ultra, que eu comprei esse novo lacrado aqui por 3,450 em 10 vezes sem juros. Isso que é uma oportunidade, né, que é, se a gente falar do mercado brasileiro, o smartphone com tudo isso que ele entrega, digamos que esteja barato, né, entre aspas, comparando aí nas... Eu acho que foi preço promocional. E o Galaxy A54 de 256GB, aí por seus mil e... quase mil e 600 reais, foi 1.570 em 10 vezes sem juros. Também ambos lacrado, né, fechado, lacrado, novinho da Silva. E é a oportunidade, né, que a gente pega aí quando a gente acaba encontrando na internet. E é uma certa forma de oportunidade, né, em relação a preço. Por quê? Porque se você for numa loja local, por exemplo, igual aqui da cidade, o Galaxy A54 é 2.500, 2.600 reais. E aí é um preço, assim, que fica fora da realidade, né, que já compraria um Galaxy S na internet. Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet, de certa forma, ainda tem medo, né, principalmente em cidades do interior. E acaba pagando mais caro pelo smartphone que entrega muito pouco. Vou deixar aí na descrição do vídeo, nos comentários, links aí de películas interessantíssimas, películas boas, que eu já mostrei aqui no canal, né. Fiz o unboxing das películas que eu comprei, um kit completo que você mesmo consegue aplicar no Galaxy S22 Ultra, no Galaxy S23 Ultra. E capinhas também, que sim, eu recomendo que são boas. Já fiz unboxing, aplicação e outros vídeos aqui no canal, né, caso você queira ver. É só assistir aí e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Escolhi e opinei.